Quando for pra dizer A você As últimas palavras Deste amor Que houve No caminho Que vencemos Haverá Uma razão Bem maior Para acreditarmos Que valeu Cada dia Cada noite Juntos nessa estrada Poucas vezes Juntos Já choramos Mas bem muito mais Rimos E brincamos Festejando a vida Que ganhamos Com este amor Haverá Uma razão Bem maior Para acreditarmos Que valeu Cada dia Cada noite Juntos Nessa estrada Poucas vezes Juntos Já choramos Mais bem muito mais Rimos E brincamos Festejando a vida Que ganhamos Com este amor Encontramos Encruzilhadas Preparadas Mães De mãos Dadas Seguimos Sempre Juntos Pela Mesma Estrada Já Chegamos Ao final Mas não Diria Deus Apenas Direi Nos vemos Nas estrelas Em nosso caminho Para casa Nos vemos Nas estrelas No infinito Desse céu Nos vemos Nas estrelas Nas estrelas